Você precisa saber da sua existência, ter ciência de sua eterna evolução Precisa aprender a aprender, a ensinar-se, conhecer, realizar sua função O caos está feito e sem saída, se você se rende a deficiência e profissão Seu aperfeiçoamento é o que traz beleza, vida e a vida se mostra em toda a sua perfeição Deixa de viver por viver, tome as rédeas do seu mundo, sua casa que é você Deixa de viver por viver, se encontre cada vez mais fundo ou no profundo do seu ser Sua liberdade de juízo é um mecanismo da vida consciente No seu mundo mental, sensível e instintivo, um reajuste necessário e transcendente Sua liberdade de juízo é um mecanismo da vida consciente Se o mundo mental, sensível e instintivo, um reajuste necessário e transcendente Deixa de viver por viver, tome as rédeas do seu mundo, sua casa que é você Deixa de viver por viver, se encontre cada vez mais fundo ou no profundo do seu ser Deixa de viver